Queridos amigos e irmãos, na liturgia deste sexto domingo da Páscoa, sobressai a promessa de Jesus de acompanhar de forma permanente a caminhada da sua comunidade em marcha pela história. Nós estamos sozinhos. Jesus ressuscitado vai sempre ao nosso lado. No Evangelho deste domingo, Jesus diz aos discípulos como deverão manter-se em comunhão com Ele e reafirma a sua presença e a sua assistência através do Paráclito, o Espírito Santo. Para seguir esse caminho é preciso amar Jesus e guardar a sua palavra. Ora, quem ama Jesus e o escuta, identifica-se com Ele, isto é, vive como Ele na entrega da própria vida em favor do homem. Ora, viver nesta dinâmica é estar continuamente em comunhão com Jesus e com o Pai. O Pai e Jesus, que são um, estabelecerão a sua morada no discípulo. Viverão juntos na intimidade de uma nova família. Para que os discípulos possam continuar a percorrer esse caminho no tempo da igreja, o Pai enviará o Paráclito, isto é, o Espírito Santo, o advogado, o auxiliador, o consolador, o intercessor. A função do Paráclito é ensinar e recordar tudo o que Jesus propôs. Sua presença ajudará os discípulos, trazendo-lhes continuamente à memória os ensinamentos de Jesus e ajudando-os a ler as propostas de Jesus à luz dos novos desafios que o mundo lhes coloca. Assim, os homens de fé poderão continuar a percorrer na história o caminho de Jesus numa fidelidade dinâmica às suas propostas. O Espírito garante, dessa forma, que quem tem fé possa continuar a percorrer esse caminho de amor e de entrega unido a Jesus e ao Pai. A comunidade cristã e cada homem tornam-se a morada de Deus. Na ação daqueles que acreditam, revela-se o Deus libertador, que reside na comunidade e no coração de cada crente e que tem um projeto de salvação para o homem. Jesus gostava de dizer que nunca estava só. Vêmo-lo retirar-se para a montanha sozinho para se juntar ao seu Pai. E promete aos discípulos não os deixar órfãos, porque lhes enviará o seu Espírito, o Espírito Santo, o Defensor. Na hora das grandes confidências, pouco tempo antes da sua paixão, Jesus anuncia aos seus discípulos que virá habitar neles com o seu Pai, na condição de permanecerem fiéis à sua palavra. Parece dizer, se quereis que venhamos habitar em vós, aceitai permanecer fiéis a toda a mensagem que vos transmiti. Não somente o Pai e o Filho querem habitar nos discípulos, mas também o Espírito Santo. Também Ele habitará neles para os ensinar e fazê-los recordar-se de tudo o que Jesus lhes disse. Nós sabemos que há duas formas de morte. A morte física e o esquecimento. Jesus veio anunciar aos seus discípulos que após a sua morte, Ele ressuscitará e o Espírito Santo ajudará os discípulos a não esquecer o que Ele fez e disse. Eles farão memória, recordando-se dele, mas sobretudo, proclamando vivo hoje até a sua vinda na glória. Quem me ama de Jesus guardará a minha palavra e meu Pai o amará. Nós viremos a Ele e faremos nele a nossa morada. Uma vez mais, Jesus parece por uma condição para que o Pai possa amar-nos. Quem pode pretender amar o Senhor, guardar a sua palavra? Parece mesmo que quanto mais os anos passam, mais se instala em nós uma certa lacidão e esmorece o ardor em amar o Senhor. Apesar de todos os esforços, parece que estamos longe da intimidade com Jesus. Mesmo sendo fiéis à oração, frequentando os sacramentos, em particular a Eucaristia, às vezes nos sentimos vazios. Parece que não amamos bastante o Senhor, mas recordemos-nos do essencial, a absoluta anterioridade do amor de Deus por nós. Foi Ele que nos amou primeiro. O que Jesus nos pede é que reconheçamos primeiro o amor do Pai por nós, que nos precede sempre. Na medida em que guardamos este amor de Jesus com seu Pai, este amor primeiro, podemos depois guardar a sua palavra e aprender a amar. Falar do caminho de Jesus é falar de uma vida gasta em favor dos irmãos, numa doação total e radical até a morte. Os discípulos são convidados a percorrer com Jesus esse mesmo caminho. Paradoxalmente, dessa entrega, dessa morte para si mesmo, nasce o homem novo. O homem na plenitude das suas possibilidades, o homem que desenvolveu até ao extremo todas as suas potencialidades. É esse caminho que eu tenho vindo percorrer? A minha vida tem sido doação, entrega, dom, amor até o extremo? Tenho me preocupado, despirme do egoísmo e do orgulho que impedem o homem novo aparecer em mim? A comunhão de quem tem fé com o Pai e com Jesus não é fruto de momentos mágicos nos quais, através da recitação de certas fórmulas, a vida de Deus bombardeia, inunda a vida do crente. Mas a intimidade e a comunhão com Jesus e com o Pai estabelece-se percorrendo o caminho do amor e da entrega numa doação total aos irmãos. Quem quiser encontrar-se com Jesus e com o Pai tem de sair do egoísmo e aprender a fazer da sua vida um dom aos homens. É impressionante essa pedagogia de um Deus o nosso Deus que nos deixa ser os construtores da nossa própria história mas não nos abandona. De forma discreta respeitando a nossa liberdade Ele encontrou formas de continuar conosco de nos animar de nos ajudar a responder aos desafios de nos recordar que só nos realizaremos plenamente na fidelidade ao caminho de Jesus. O cristão deve estar no entanto atento a voz do Espírito sensível aos apelos do Espírito deve procurar detectar os novos caminhos que o Espírito propõe deve estar na disposição de se deixar questionar e dire fazer a sua vida sempre que o Espírito lhe dê a entender que ela se está afastando do caminho de Jesus. pergunto estamos sempre atentos aos sinais do Espírito e disponíveis para enfrentar os seus desafios? Pai de Jesus Cristo e nosso Pai nós te damos graças pela tua presença fiel no teu povo primeiro primeiro pelo teu filho que habitou no meio dos discípulos em seguida pelo teu Espírito o defensor que habita conosco nós te pedimos mantém-nos fiéis a tua palavra dai-nos a paz a tua paz aquela de que o mundo tem necessidade o teu Espírito de paz amém teña un domingo abençoado em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo amém amém